e olha aí eu resolvi filmar vim aqui com medo mas eu vim né aqui diz que a fonte das três mangueiras que eles fazem ritual aqui agora eu não sei para que esses rituais aqui diz que é meia-noite eles fazem aí ontem teve né aí eu vim dar uma olhada aqui ó cada dia ele faz no canto olha o que eles fizeram aqui ontem eu não entendi foi nada aí ó tipo um pau aqui levantado umas folhas aí ó grudada aí ó não sei o que significa um desenho ali também tipo uma um olho ali ó uma boca não sei o que significa entendeu aí eu vou dar uma filmada aqui ninguém sabe que eu vim aqui e se eles souberam que eu vim aqui e já vão fazer em outro lugar esse ritual aí eu queria vir de noite aqui só que eu achei meio arriscado tem um pouco de medo também